E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Sam Reis, moro aqui em Portugal Há 4 anos e mostro a nossa vida Tá aqui Dona Ana, Miguelzinho E hoje estou aqui no centro de Leiria Resolver um problema aí, muito grave que aconteceu né Nosso Instagram, nosso Instagram não Nosso WhatsApp da voarmais.com.santur Tá inoperante Eu vim aqui na loja da Vodafone pra resolver o problema do chip Deu um problema Então, é isso daí, vamos resolver esse problema Que é um problema importante, muitas pessoas querem conversar conosco A respeito das passagens, querem fazer cotação Querem fazer videochamada a respeito da sua viagem Clientes que já compraram conosco né Então agora a gente veio aqui ó Na loja da Vodafone, que é o chip do WhatsApp e Business Do avormais.com E vamos tentar resolver aqui e ver o que vai dar Então, acabamos de sair aqui da Vodafone Resolvi o problema ó Papel aqui O que acontece é que o nosso chip estava inativo Eu tive que substituir por outro E agora vou acessar o WhatsApp Business e configurar novamente E mandar mensagem pras pessoas né Porque muitas pessoas queriam conversar conosco ali Então é assim Como o WhatsApp Business da Vodafone.com é muito importante A gente teve que sair menos pra resolver esse problema Então, tá resolvido Agora é só chegar em casa É só chegar em casa e Instalar né Configurar novamente Então agora Agora eu com a Dona Ana vamos Até uma loja aí Ela quer ver umas cortinas E também comprar um tênisinho pro Miguel O tênis dele já tá Já tá meio gasto né filho Ah, esse ainda tá bom né Esse ainda tá bom Já Então por que nós vamos comprar mais um pra ti Precisa de outro Sim, por causa que isso é uma chuteira Ah, essa aí é uma chuteira Ah, é uma chuteira Ele usa Ele tá usando como chuteira Mas não é uma chuteira né Onde é que tá o azulzinho mãe? Já passamos o azulzinho? Já Ah, tá ali Tá aqui Então é assim galera Já vou deixar o recadinho aqui né Você que quer fazer uma viagem Pra qualquer lugar do mundo Não precisa ser a Europa Não precisa ser só Portugal Nós fazemos cotações pra França Pra Espanha Pra Inglaterra Pra Itália Austrália Nova Zelândia África Estados Unidos Canadá México América Latina Então você que quer fazer sua viagem Faça sua cotação aqui Com a voarmais.com Santur E nós vamos fazer O melhor trabalho possível E tentar chegar naquele precinho Que cabe no seu bolso Tá bem? Então vem com a gente aí Vamos voar com a voarmais.com Santur Um bocadinho aqui do centro de leiria Agora que eu comecei a fumar Começou a chover Mas a galera gosta muito de passear Assim pelo centro de leiria Pelo centro das cidades Essa é uma avenida bem conhecida Famosa Olha, acho que essa Acho que essa é a mais famosa de leiria Acho que sim Essa é a avenida Pombal Marquês e Pombal Exatamente E as árvores aí já estão começando Tá começando a brotar de novo as folhas Sinal de que o inverno tá indo embora Né gente? Coisa boa O clima já tá bem mais gostoso Já tá bem mais gostoso Já tá aquele frio frio E tem dado umas temperaturas bem legais aí Durante a tarde, meio dia ali Só pra caminhar Tô aqui no shopping E vou aqui numa loja de telefone celular Pra pegar aquele pininho, sabe? Pra abrir ali onde tá o chip E já vou arrumar o Whatsapp Whatsapp business Beleza? Valeu Ok, já arrumei o Whatsapp Nosso Whatsapp já tá funcionando A Dona Ana Já comprou o tênis pro Miguel Já tá usando o... O tênis O que que tu achou? Legal Tchau 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 Então saímos lá da Roma E a Ana quer ver mais coisas Lá não tinha a cortina que ela queria Da cor que ela queria Vimos pra outra loja Agora a gente tá aqui no Espaço Casa Aqui em Leiria Ué, por que que tu não tá sorrindo aí? Por quê? Eu não tô gostando do preço por isso Eu olhei pra ela e tava meio séria assim Eu digo, ué, o que que tá acontecendo? Não, ela não tava gostando do preço Gostei disso aqui, ó Uma luminária Com um tripé bem legal Show de bola, gostei 30% de desconto Mas também tem bem carinho, né? R$69,95 Mas é show de bola, gostei Então estamos saindo aqui do Espaço Casa Não gostamos dos preços Tá tudo com uns preços muito salgados Ser que não gostamos, não Vamos pra outro canto Bem galera, já fizemos O que nós tínhamos que fazer Agora aqui em Leiria de manhã Estamos aqui no centro de Leiria Vamos até Um restaurante comer Provavelmente vamos comer sushi, né mãe? Olha A vontade é grande E assim, deixa eu contar uma coisa pra você Nós tava Nós tava Aí Andando pra lá e pra cá Acabamos e encontramos um Um iPhone Mostra aí o iPhone Eu não sei que iPhone é esse Olha só Alguém sabe Eu não conheço Aí Ficamos em dúvida Será que deixamos lá Pra pessoa Se a pessoa ligar É Encontrar lá, né? Onde que Pegar lá onde nós encontramos Ou Vamos ficar com a gente E esperar a pessoa ligar Aí decidimos Porque também a gente não sabe Que que Qual é a política do lugar lá, né? Se vai realmente responder O que que não vai Sei que a gente ficou com o celular E esperamos a ligação Que assim Em menos de uma hora Em menos de uma hora A pessoa ia ligar, né? E a pessoa ligou E agora Marcamos Marcamos aqui Perto do estádio Pra devolver pra pessoa O celular dela, né? É É aquela coisa A gente tem que ter honestidade Tem que se colocar No lugar da pessoa Tem que se colocar No lugar da pessoa Que trabalhou Que É Conseguiu o seu dinheiro Através do seu suor Comprou o seu O seu bem E perdeu, né? Não é por causa disso Que eu vou me aproveitar E me apossar Daquilo que não é meu Então vamos devolver E a pessoa ficou bem feliz Marcamos É Num restaurante Aqui pertinho E logo ela vai vir Buscar E Provavelmente vai ficar bem feliz E nós também Ficamos felizes Em poder ajudar, né amor? Exatamente, né? Vem com a gente Pois então Não deu nem tempo Assim que nós chegamos No restaurante aqui A pessoa já chegou Ligou pra mim Agradeceu muito Aí queria dar uma recompensa Eu falei Não precisa Não precisa Nenhuma recompensa, né? E ela acabou Acabou que nos forçou A aceitar Em 10 euros E ela deu pro Miguel Daí Ela deu pro Miguel Pra ele comprar qualquer coisa Que ele quiser Então A boa ação de hoje Rendeu 10 euros E a mulher fez questão Que fosse Que fosse pro Miguel E o Miguel agora Tem 10 euros Pra gastar no que ele quiser Tá todo feliz Aí galerinha Depois de encher a pança Aqui Agora a gente vai Comer frutinhas Olha a Dona Ana Que engana quem É aí Dona Ana Quero enganar ninguém E aí filho Comeu bastante? Tava bom? Tava O que mais você gostou? O que mais você gostou? Não sei É galera Então é isso aí Queria dizer pra vocês Que Nós vamos continuar Com os vídeos Sempre né A gente já tá aí Há o que? Vai fazer 3 anos Ou 4 anos Eu não sei bem Foi 2020 Que nós começamos Com o vídeo Aí vai fazer 3 anos Que nós estamos fazendo Os vídeos E Demos uma pausa Bem legal aí Durante o final Do ano passado E agora Nós estamos aí No dia Na metade De De março Demos uma pausa E agora Vamos retornar Retornar Com os vídeos De forma Bem tranquila De forma Bem devagar Pra que a gente Possa estar trazendo Conteúdo legal Pra vocês aí Mostrando Principalmente O nosso dia a dia O nosso dia a dia Principalmente A nossa vida E Demonstrar Para as pessoas Que querem saber Como é Viver num país Diferente Começando do zero Pai Pai Mãe Dois filhos Com todas As vantagens E todas As desvantagens Que tem Num momento Da imigração Pra outro país E acredito Que isso é De muita valia Uma experiência Dessa Compartilhada Com as pessoas Que as pessoas Se porem No nosso lugar E saberem Que nem tudo É fácil Mas as coisas Não são impossíveis Tá bem Então Acompanhe a nossa vida aí Nós já temos Mais de 400 vídeos No canal Vídeos No canal E pretendemos Aumentar cada vez mais O número de vídeos E aumentar cada vez mais O leque Dos nossos conteúdos Então Espero que vocês gostem Do que vem pela frente Espero que vocês Curtam muito O que ficou daqui Pra trás Eu acho que tem Muita coisa lá Legal Que vai estar Vai estar ajudando Muitas pessoas Então Grande abraço Beijo no coração Fiquem conosco Que a gente vai estar Colocando mais conteúdos Aí no canal Então galera Acabamos de sair ali Do restaurante É um restaurante De sushi E tem também Frutos do mar Ali pra gente Estar chapeando E tal E comendo Chapeadinho Bem gostoso Quero falar pra vocês Quanto custa Um almoço desse Olha gente Não é fácil Não é barato Não Custou Tu tiras meu querido Como fala lá em Florianópolis Porém tu tira meu querido Então Dá pra fazer uma comparação Quanto que é um almoço desse Pena que eu não mostrei pra vocês ali Mas você pode acessar o site O site do restaurante É o Pacífico Aqui de Leiria Restaurante sushi Pacífico Coloca lá Você vai ver Como é que ele serve Como é que é as coisas lá dentro A gente recomenda A gente recomenda Não recomenda muito Porque também não tem patrocínio Então Não recomendo muito Eu vou ali Assim gente Aí você pode comparar Quanto que é aí no Brasil E quanto que a gente pagou aqui A gente pagou 40 euros Quanto que é aí no Brasil Um sushi Com chapeados Assim de frutos do mar Pra você pegar à vontade Quanto custa lá Agora deixa eu contar Aqui em Portugal Pra quem tá no Brasil Amanhã é dia dos pais E esse foi a prenda dele Ah Engraçado né É muito engraçada a dona Ana É muito engraçada a dona Ana Sabe por quê? Porque quem pagou fui eu Pior que não Eu já gastei todo meu dinheiro Eu tô com o dinheiro dela Na minha conta Eu tô pagando Com o dinheiro dela Mas é isso aí minha gente É isso aí É uma prenda que eu dou pra ele né Mas eu também vou usufruir É esse tipo de presente Que é presente bem Bem De gente bem ligeira né Porque dá o presente E ainda usa junto com a pessoa né Pai Eu também tenho honestidade Tu também tem honestidade? Meu que menino honesto Pois não deu certo na OMA Não deu certo no Espaço Casa Agora a gente veio aqui Do lado do Intermachê Numa loja de chinês Vamos ver o que a gente acha ali E a novela continua Pra Ana comprar as As cortinas Pros quartos da Bebel E do Miguel A jornada continua dona Ana? Continua Por quê? Porque não comprou? Tava muito caro Vamos em busca de preços melhores Com o mesmo produto né É verdade A Ana finalmente achou o que ela queria Os varões E as cortinas Quanto vai pagar em cada cortina amor? São 10,95 10,95 Mais 10,95 Mais 10,96 E aqui embaixo é a mesma coisa Vai deixar o nosso salário aí Mas olha Eu tô comprando aqui Três Quase que pelo preço de uma É verdade Na outra loja Então Acho que valeu a pena Foi lá no Fale Dona Ana tá triste Eu também O que que aconteceu mãe? Que tu tá assim Com essa cara de choro O Sandro perdeu o cartão Eu? Agora a culpa é minha Eu acho que não Acho que não fui eu que perdi não Foi tu Tá sempre na minha carteira Quando some Só pode ter sido Alguém De somação Pegou ali as Demorou pra achar Quando achou as cortinas Quando fomos pagar Não tinha cartão Perdemos o cartão E agora gente? Eita merda Vou ficar sem as cortinas Por enquanto Então minha gente Já procuramos por tudo O cartão aqui Pelo menos aqui Dentro do carro Dentro das bolsas Não estão Agora vamos Chegar em casa Ver se tá lá Por cima da mesa Dentro de algum casaco Pra ver se a gente Ache o cartão Se a gente perceber Realmente que perdeu Tem que ligar pra cancelar Mais uma dor de cabeça E sem cortina Pros quartos Né mãe? Pois é Gente, uma mulher brava Agora disse que eu que perdi Não tô rindo de alegria Pois é minha gente Estamos chegando já aqui Na Caranguejeira Vamos descer aqui A ladeira do solto E já chegando ali No centrinho da Caranguejeira Queria agradecer Quem acompanhou O nosso vídeo Até aqui Dizer que Vamos continuar com os vídeos Vamos continuar com as nossas gravações Talvez não com a mesma intensidade Mas sempre com a mesma responsabilidade De sempre Então é isso É isso Acompanharam o nosso dia de hoje Estamos indo pra casa Resolver o probleminha do cartão agora Temos que encontrar O cartão Mas Acredito que nós vamos achá-lo sim Quem tá vendo aí Lá embaixo É a Caranguejeira Aqui já é a Caranguejeira Mas quando se fala em Caranguejeira Mesmo O centrinho é ali embaixo Tá vendo Dá pra ver aí A esquerda Deixa eu mudar a câmera Talvez fica melhor É assim Essa passarela aqui do lado Eles fizeram há pouco tempo Ficou muito bom né Apesar de ser um lugar Onde não há muitas pessoas Que andam por aqui Mas sim Eu gosto bastante De vir por aqui Porque é uma estrada Estrada gostosa Boa E na descida É Asfalto novo Então aqui A esquerda Que é a Caranguejeira Estamos chegando Bem 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 No centrinho Bem pertinho Da nossa casa Pra esquerda Santa Eufêmia Caranguejeira Pra direita Fátima E Caldelas E Caldelas Aqui tem uma reforma Esse prédio A direita Estão reformando Já há alguns meses Vamos ver o que vai sair Pode ser Olha Apartamentos Tem gente lá Vamos lá dar uma olhada Já tem gente lá Já tem gente lá Conversando Beijo no coração Fui Tchau Tchau